Hoje tá bem frio, o chão tá tudo molhado, tá chuvescando um pouquinho ainda, mas tá bom, vamos lá. Hoje eu tô indo pro Louvre, vamos ver a Mona Lisa. Essa é a estação de metrô que eu vou pegar, a Garde do Norte. Eu não faço a menor ideia se é assim que pronuncia, mas é assim que escreve. Esses trens que eu acabei de passar são trens internacionais. Vai pra Bélgica, pra Holanda. Saindo da estação Louvre, você quer dentro de um shopping pra chegar no fato museu. Viu a fila, né, pra comprar o ticket. Mas com museu, pés, você não precisa pegar fila. Música Jogando em la escuridão, bebe, eu quis ver você assim. Música Essa é uma das esculturas mais famosas do mundo. Ela tem aproximadamente 100 anos antes em Cristo. Música 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 Numa determinada área lá do museu, tocou um alarme lá e pediu pra todo mundo evacuar. Não sei o que aconteceu não, por motivos de segurança, pra que todo mundo evacuasse e tal, blá, blá. Até agora eu não entendi o que que rolou lá. Mas acabou que todo mundo saiu e é isso. O museu, de um modo geral, na hora que eu cheguei, tava tranquilo, não tava lotado não. Aí começou a lotar, começou a lotar. Quando eu cheguei na Mona Lisa, você viu o jeito que tava, tava bombando lá. E todas as obras famosas, na realidade, estavam bombando muito, muito, muito. Então é impossível tirar uma foto ou chegar mesmo pra olhar. Pra olhar se não conseguia chegar, porque tinha milhares de pessoas pra tirar foto do negócio. Não era nem pra ver, era pra tirar foto. Pô, acho que tirar foto é legal, mas por isso tem que ver, né. Então... Foi meio impossível lá na Mona Lisa. Chegar bem perto, né, pra ver, mas... Mas deu pra ver, foi legal. O museu, num todo, é bem bacana, só tem muita coisa. O acervo deles é muito grande, muito, muito grande. Tem mais de 35 mil obras de arte, 380 mil itens. Então é... é bizarro, assim, bizarro. Mas é gostoso, viu? Muito legal, muito legal, muito grande. Por ser grande, acaba ficando bacana. Você consegue ver bastante coisa, você consegue andar pra caramba. Nossa, eu tô cansado de andar, tô com dor no pé de tanto andar lá. Mas valeu a pena, viu? Acabei de sair do Louvre, tava quentinho lá dentro, aqui fora tá frio pra arregaçar. Mas tá ok. Tô saindo agora, eu vou ali no jardim. Aqui. Aqui. Acercate a bailar. Suavecito amor mio. Acercate a gozar. Estar sem caminho. Olha os velhinhos, tão jogando mocha ali. Ai meu Deus. Pra ficar velho nesse frio eu não quero nem sair de casa, velho. Os caras tão jogando bocha no frio. Parabéns. Então ó, aqui do meu lado esquerdo tá o Louvre. Lá. Tudo isso faz parte dele. E aqui do meu lado direito tá o Jardim. Tô chegando aqui no jardim. Essa galera engana gente. Um monte de gente de guarda-chuva. Mas não tá chovendo. Todo mundo de guarda-chuva. Fico... E aí? Não sei. Tipo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.